Música Salve salve galera, aqui quem fala é o Colom 1108 em área e estou começando mais um vídeo para vocês Hoje vou mostrar um carro chamado Camaro, como vocês podem ver E ele é muito bonito, muito forte mesmo Então vamos lá, mas antes se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho Que isso me ajuda demais galera, então vou mostrar aqui um pouquinho Este incrível Camaro, primeiramente Aqui vamos falar um pouquinho dele, como a roda é o original Tem esse aerofolio aqui para dar estabilidade para o carro Também eu pintei ele de preto, de fibra de carbono agora Eu coloquei esse divisor aqui, porque também dá estabilidade E também temos aqui uma incrível saída de ar Qualquer carro pode ter, só que tem que trocar o capô aí para ter uma saída de ar dessa Mas o Camaro Z28 já vem com uma dessa Como vocês podem ver aqui atrás Um Camaro Z28 Então o Z28 já vem com essa saída de ar Que é bem legal até Nossa essa luz é forte Vamos apagar ela Agora sim E é, é um carro não, um Camaro amarelo Como é comum né Você encontrar aqui no Brasil Né Mas não é tão fácil de encontrar um Camaro no Brasil Só que amarelo já é mais fácil em qualquer lugar Vamos abrir a porta Vou mostrar para vocês aqui dentro Como o tom do mundo consegue ver É a mesma interna de um Camaro Mas o barulho do Camaro 2013 É muito diferente né Então vou Dar uns ronquinhos aí para vocês verem Ele é diferente do 2013 Esse aqui já é 2015 Meu Deus pipocou lá na frente Não, eu tô pipocando atrás Só que tá refletindo É, eu tô com o aerofólio no carro O aerofólio O forza É, o ronquo é bonito Então agora vamos pilotar O nosso grande carro né Tem 940 cavalos esse carro E temos que tirar a música Música, só uma coisa Tchau Pronto, tirei a música Eu deixei ele 4x4 né Para dar estabilidade também Para o carro E está chovendo Grande problema Para quem gosta de piloto a carro Tração pra azul Mas 4x4 Nem precisa ter problema Mas Agora esportivo Já é um pouquinho de problema né Vamos por aqui Eu sei que ele é meio Descurado Mas aqui é um pouquinho mais rápido E hoje a gente vai por aqui Com as 12 vídeos de forza Vou por aqui E olha Temos um cara Vamos ver com o seu carro Que é qual carro Não consigo Chegar tão perto dele Porque eu não estou acelerando demais Mas Com certeza o carro vai pra drift Olha Legal O cara tem um corvette Mas é uma corrida Não é ele? Mano É uma corrida? É uma corrida? Fazer uma corrida roda 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 Então vamos fazer Aí Corrida roda roda Com o cara Aí O cara aceitou O cara aceitou Beliminho Vou ganhar Atchus Agora Passa esses dois Mais o meu É mais veloce Ele chega a 133 A 331 A 331 A 331 A 331 É o Calma Mais fraco E olha só Quem venceu Fui eu O próprio jogo Que faz isso Ficou pra mata Eu ganhei Beleza O próprio jogo Que faz isso Ficou pra mata Pra qualquer lugar Pra conseguir parar o carro E olha só Eu acho que o cara Vai querer fazer corrida roda roda Com ele Por isso que ele tá no meu Eu tô ficando meio Assim Pode ser que ele Abuse E se abusar Com um camaro desse Aí é meio sofrido Não é que eu venci Então agora eu vou vencer Viro para uma corrida de rua Ou melhor Corrida de rua Só a gente tem que ver Como que é o traçado dela Ó Tem uma aqui Nossa Esse traçado aqui Já tá bom Vai ser essa corrida de rua mesmo Aí Do outro lado Só Aí Ó O cara que fazer Outro roda roda Comigo Só que com o Z 28 também Vamos fazer corrida E Mano Deixa ele Atrás dele Aí sim Aí sim Eu consigo Ih Tá com o acesso Dois também Eu acho Eu acho Que o dele Não era No acesso Dois Z 28 Z Versus Z 28 Batalha É a batalha final Contra o cara Curva à direita Só uma coisa Que eu acho Que vocês vão saber O camaro O Z 28 É mais caro Do que O Z O Z O Z Ele não é 60 mil Esse cara Já venceu Eu quero revanche Eu quero revanche 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 meu amigo Revanche meu amigo Aí Eu quero A revanche Contra esse Camaro ali Aqui ó Que Este daqui Não pode acertar Porque ele vai pegar Um carro Diferente Vamos esperar Vou dar uma voltinha Aqui pra vocês Verem Como esse Camaro Pode ser Curto A vez Tem um Leve Aqui é leve E de cura E de reta Brutace Muito demais Eu acho que ele está escolhendo o carro Eu acho que ele quer vencer de mim Ah Pegou o carro Corvette 2002 Eu acho que ele acha que ele vai vencer com o Corvette 2002 1 e 2 Ferrou 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 galera Process 2 Quase que ele vai me ver com o Camaro Desse Quando for seguro E olha só Um e outro experiente Sempre corta a caminhão Hum Eu vencei Eu vencei Eu não ia conseguir Atchoss Migo Não é que eu vence Pronto Eu vencei ele Então galera Se vocês gostaram Desse vídeo aqui Um camarinho Muito bonito Se inscreva no canal Deixe O seu grande like E ative o sininho E um forte abraço Falhou Falhou A E porお E E E A E E Transcrição e Legendas Pedro Negri